olá gente do youtube gente aqui vem aqui compartilhar mais uma receita fácil e prática com vocês hoje vai ser um bolo de limão aqui olha aqui eu já tenho aqui 300 350 ml de leite nesse copo aqui do liquidificador deixa eu colocar aqui olha um copo de óleo que disse aqui americano que aqui vai dar aqui 200 ml de óleo que eu vou colocar aqui aqui tenho 33 ovos que eu vou colocar aqui dentro aqui tem aqui ó duas gelapina sabor de limão uma caixa de creme de leite leite condensado tá se você quiser fazer com uma com a latinha vai ficar o que tem cada um e temos aqui 3 limão para tirar o suco assim eu tô 3 limão mas eu mais ou menos o que 50 50 ml de suco de limão tá mas não sei se eu vou usar não tô aqui né gente mas eu tô então é que ele também tá como representante do bolo né aí tem aqui que eu vou colocar aqui ó eu vou colocar aqui ó dois copos de açúcar disso aqui ó vou colocar aqui ó dois copos tá e aqui já aqui ó tô com quatro tem quatro copos de farinha americana aqui peneirado e a forma já tá untada tá gente aqui ó eu vou pegar vou pegar vou pegar o ovos bater os três ó para colocar aqui dentro e bater no liquidificador e lembrando gente sempre colocar aqui ó uma pitadinha de sal aqui ó agora vou bater no liquidificador mas se você quiser fazer também tudo na mão e pode fazer tudo na mão mas vou colocar aqui no liquidificador que é mais fácil e anda mais ligeiro tá já bato logo tudo e não lembra e gente lembrando isso aqui tá o meu forno não tá não tá quente quente ainda não tá só vou ligar o forno depois mas vocês podem deixar o forno pré aquecido 10 minutos antes e o bolo vai o que de forno para forno né é vai o que de 35 a 40 minutos o meu vai custar mais eu tenho certeza que eu vou levar uns 50 minutos porque eu não liguei o forno não tá quente pronto gente tá aqui ó já bati aqui ó como ficou lindo aqui ó o líquido aí vamos colocar o que a farinha já tá bem lembrando tá peneirola minha farinha tá aqui ó só tô fazendo assim gente gente a minha flor não sei que tamanho ela é não mas acho que ela deve ser de 30 por 8 de altura porque ela é grande tá acho que mais ou menos que eu é bom que eu não vou pegar aquela fita para medir aqui ó olha aí gente ó ó aqui ó aqui ó aqui ó ó ó ó se você for um pouquinho digamos que vou ter 13 gramas de emporra aí ó e fazer assim ó e lembrando para a gente o leite no leite condensado e creme de leite tem temperatura aberto você só coloca faz a cobertura linha quando o seu bolo já tiver saindo do forno tá Se você quiser fazer enfeite com limão Também você pode fazer Eu não vou fazer nem vou colocar dentro Porque aqui em casa ninguém gosta se não causa O limão no bolo, tá? Mas vai ficar o critério de cada um Se quiser confeitar o seu bolo Com limão pode confeitar Pode pegar aqui o limão E fazer umas coisinhas bem bonitinhas E colocar em cima do bolo, tá gente? Vai ficar o critério de cada um Dele mesmo aqui eu vou usar o suco, tá? E se você quiser, mas eu não tenho o suco Você pode também, você pode pegar O mercado, comprar, né? O pacote de suco E colocar aqui dentro Aqui, é... Ah é, tá gente, isso agora eu esqueci de falar É... Se você também quiser pegar Aqui na maçã que eu coloquei Eu tô vendo as bolas Se não quiser, se eu não tenho o líquido Né? Pra fazer o recheio Pode comprar o pacotinho e colocar Dá na mesma, tá gente? Dura até... Dura até... Ele dura... Com o pacotinho Ele dura cinco dias Fora da geladeira E com o suco Pra fazer o recheio Ele dura só três dias Tá? Eu tô até falando Aqui, ó Já tá pronta a massa Aqui, ó E também, se quiser pegar o suco Também, né? Que eu estiver fazendo aqui o bolo Se quiser colocar também o suco Um pouco de suco aqui dentro também Na massa também Só é colocar Não tem importância Essa massa bonita aí, gente Tá vendo, ó? Olha Aqui, ó Tá vendo? Agora eu vou botar o forno Aqui eu vou desarrumar aqui tudo E vou colocar o forno aqui pra salveio Só vou pegar o forno Aqui, ó Coloquei cinquenta minutos Porque, digamos que dez Dez minutos é pra esquentar o forno E quarenta é pra salveio A duzentos graus Tá? Coloquei a duzentos graus É... A duzentos graus E cinquenta minutos, né? Digamos, eu vou falar de novo Dez é pra esquentar o forno Acho que vai ter mais, né, gente? E se... E cinquenta Ou... E duzentos é pra salveio, gente Desculpa Desculpa Muita... Até que eu me atrapalho muito Pra vocês entenderam o que eu falei, né? Aqui, ó Tá? Aí eu só vou botar com vocês agora Com o resultado do bolo Aqui, gente É o bolo aqui, ó Tirei Agora, ó Aqui, ó Super pouco Macio Aqui, ó A caixa de leite condensado Creme de leite O suco aqui tem o que? Cinquenta ml de suco de limão Pra fazer a cobertura do bolo Vou pegar aqui, ó Vou até coar aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó Aí deve estar aqui, ó Um passo a passo Não vai de tão grande aqui, ó Tá vendo? Já tá aqui, ó Vou colocar aqui, ó Não, primeiro vou fazer isso aqui Primeiro vou cortar as caixinhas, né? Aqui, ó Caixa de creme de leite Aqui, ó Leite condensado Vou colocar aqui Espera aí, tá, gente? Aqui, ó Ó Ó Não sei se vou colocar tudo, não Tá aqui, ó Isso é bom botar pouco a pouco, né? Não botar demais, não Aqui, ó Aí vai mexendo Ui Mexendo, mexendo, mexendo Aqui, gente Ó Vai ficando, ó Tá vendo? Vai misturando aqui, ó O creme de leite Aí pra fazer a cobertura, gente Aqui, ó Ó Ainda sobrou isso aqui, tá, gente? Não coloquei tudo, não Aí se vocês quiserem pegar aqui Fazer a raça de limão Colocar assim pra confeitar Fica ao critério E o Querer de vocês, tá, gente? Agora eu vou pegar aqui, ó Vou fazer aqui, ó Ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Fica assim, ó Pense que é maravilhoso E gostoso esse bolo, tá, gente? Ó Tá Aqui, ó Maravilhoso, ó Até pra vender Se vocês quiserem ganhar um extra Aqui, ó Pra vender também, aqui, ó Claro Se colocar Fazer uma decoração Com limão aqui em cima Vai ficar bem bonito, tá, gente? Só que aqui Como a gente não gosta Pra colocar a rapa do limão Não vai colocar, tá? Lembrando, viu? Que, ó Uma caixa Uma caixa de Leite condensado Uma caixa de creme de leite E 50 ml De suco de um limão Aqui, ó Sobrou esse aqui Eu vou tomar agora Aqui, ó Tomar tudo Ó, que ficou lindo Aqui, gente, ó E o limão Aqui, ó Vou colocar o limão Aqui, ó Pra representar O bolo Aqui, ó Não vou colocar Cortar ele Mas vou colocar ele Aqui pra ficar aqui Como representante Do bolo, tá, gente? Aqui, ó Ai, gente Lembrando Quem não for inscrito No meu canal Se inscreva Comenta e compartilha Ativa o sininho De notificação Pra receber Novos vídeos Que eu mandar pra vocês Assim que eu Postar novos vídeos Pra vocês Aqui, ó Que lindo Ó Que bolo bonito Maravilhoso Daqui a pouco Eu vou cortar um pedaço Pra vocês verem Como foi que ficou O limão Pra representar o bolo Vou cortar agora Um pedaço Pra vocês Ainda tá quente Mas eu vou cortar Só pra vocês Verem como ficou por dentro Aqui, gente, ó Olha como ficou O bolo aqui, ó Bolo de limão Aqui, ó Aqui, lindo Tá vendo, ó Só vocês fazerem Super macio Aqui, ó Olha que maravilha Tá quente e quente Eu só cortei Só pra mostrar A vocês Como ficou E se vocês quiserem Colocar a raspa de limão Em cima Pode colocar Sinta à vontade Eu não vou colocar Pra que a gente não gosta Tá? Mas aqui, ó E se for pra você fazer Pra vender Aí você coloca A raspa de limão Pega o limão Faz uma decoração Em cima do bolo Que é a coisa mais linda Tá? Tá aqui, ó Espero que vocês gostem Façam, comentem E compartilhem E até o próximo vídeo